O governo de São Paulo alterou horários de funcionamento do comércio, de restaurantes e de bares para evitar aglomerações e o avanço de novos casos da Covid-19. Veja o que muda na reportagem de Estela Freitas. Com a chegada do Natal, muitas pessoas voltaram a se aglomerar dentro e fora das lojas no comércio popular, principalmente no centro da capital paulista. Para evitar que cenas como esta se repitam, o governo ampliou o horário de funcionamento de shoppings e do comércio em geral de 10 para 12 horas, com atendimento reduzido a 40% de público e fechamento às 10 da noite. Visando dessa maneira a diminuição das aglomerações e com ela a própria transmissão do vírus, nós tomamos essas medidas em concomitância com o centro de contingência do Covid. Por outro lado, alguns ambientes de lazer noturno terão os horários reduzidos. Os bares só poderão funcionar até às 8 da noite, os restaurantes até às 10 da noite, mas a venda de bebidas alcoólicas só será permitida até às 8. O mesmo vale para as lojas de conveniência de postos de combustíveis. E os estabelecimentos com consumo local deverão seguir as regras de aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel, limite de 40% de capacidade de público, serviço sentado e mesas com até 6 pessoas, cumprindo o distanciamento de 1,5m. Os eventos noturnos são o local mais propício para a transmissão do vírus. O centro de contingência detectou uma necessidade de medidas mais duras. As medidas passam a valer a partir de amanhã, pelos próximos 30 dias. O governo também alertou para uma mudança no perfil de pacientes que precisam de atendimento em UTI. Antes eram mais velhos, de 55 a 70 anos. Mas nas últimas três semanas, a faixa etária mais jovem, de 30 a 50 anos, passou a precisar desses leitos. O jovem não é imune ao vírus. Ele também pode adoecer e ele também pode morrer em decorrência desse vírus. Hoje, o estado tem 58% dos leitos de UTI ocupados. Na Grande São Paulo, a ocupação está em 64%. Em uma semana, o número de mortes do estado cresceu mais de 30%. E o número de mortes do estado cresceu mais de 30% do vírus.